Oi gente, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre Escolha ou Morra, um novo filme de terror da Netflix. Eu estava, gente, com saudade de poder fazer um vídeo aqui para vocês comentando algum lançamento de terror, porque, gente, não está tendo quase nada de terror nesse início de ano, né? Eu sei que, apesar de aqui no canal falar sobre vários temas diferentes, vários gêneros diferentes, eu sei que tem muita gente que é inscrita aqui no canal que ama principalmente terror, né? Porque eu lembro que quando eu estava numa fase, assim, do meu canal, que eu estava falando muito de American Horror Story, Chuck, filme novo de Halloween, Maligno e tudo mais, o meu canal, ele deu uma crescida, né? Então, eu sei que muita gente me conheceu por causa dos conteúdos de terror. Porém, a parte ruim, né, é que filmes de terror, eles costumam sair muito no final do ano, mais especificamente, né, nos meses próximos ali do Halloween. Então, setembro, outubro e novembro é quando a gente mais tem produções de terror sendo lançadas, né? Mas, no primeiro semestre, a gente sempre tem pouquíssimas coisas e, para piorar, nem tudo vem para o Brasil, como, por exemplo, o filme X, da produtora A24 ou A24, né? Se vocês falarem mais abrasileirado. E, assim, gente, é uma produtora que eu adoro, né? Tem vários filmes de terror, Incríveis, Hereditário, A Bruxa, Midi Summer, enfim. E esse filme, né, os gringos estão amando, falando que é o melhor filme de terror do ano. E eu estou, meu Deus, preciso ver esse filme, mas não veio aqui para o Brasil, né? O filme só vai vir para o Brasil, vai lançar nos cinemas no segundo semestre. Então, vai demorar muito, vai ser uma espera enorme, né? Eu sei que a gente já teve pânico, né? A gente já teve, também, o Massacre da Serra Elétrica. Mas eu quero mais, sabe? Eu quero ter filme de terror o tempo todo. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem. Mas, graças a Deus, a Netflix foi a nossa salvadora, né? E essa semana, eles lançaram o filme Choose or Die, que é um filme, né, de terror. Que, inclusive, tem o Asa Butterfield, né? Que vocês devem conhecer ele como Otis de Sex Education, né? Ele também fez o filme Hugo Cabret. Ele também fez aquele... O Menino do Pijama Listrado, né? Então, ator bem famosinho. Mas ele não é o protagonista aqui, né? A protagonista é uma atriz chamada Yola Evans, que é uma atriz que eu nunca vi. Mas que eu gostei bastante dela nesse papel, né? É uma história bem interessante que esse filme tem para contar para a gente, né? Basicamente, é uma história sobre um jogo dos anos 80, né? Da década de 80, que esses dois jovens, né? Mais ou menos na época atual, eles acabam pegando esse jogo. Eles têm interesse, assim, por coisa de programação, computação, criação de videogame. E eles pegam esse jogo antigo para jogar. Porém, esse jogo é bem bizarro, né, gente? Ele é um jogo, assim, de perguntas e possibilidades para você responder, né? Então, normalmente, ele faz uma pergunta e coloca duas opções para você responder. E aí, você tem que escolher uma dessas opções ou você morrerá. Só que o problema, né, gente? É que toda vez esses textinhos que tem e as escolhas que você tem que fazer acabam envolvendo, né? Coisas, assim, muito sinistras, muito violentas e macabras, né? Então, você acaba tendo que realmente jogar com a vida das pessoas ao seu redor, sabe? Então, é uma coisa, assim, muito intensa, né? Ele é um jogo que tem o poder de manipular a realidade, né? Então, assim, é uma história que eu achei bem diferente, né? Então, eu fiquei bem motivado para assistir. Eu não diria que eu fiquei ansioso, né? Eu não estava com grande expectativa. Mas, como eu estava com saudade de ter algum filme de terror, eu lembro que quando eu vi o trailer desse filme, eu estava pesquisando na internet filmes de terror que vão lançar no Brasil, né? Porque eu já estava cansado de tudo ser só nos Estados Unidos. Eu queria alguma coisa aqui. Aí, eu vi que tinha esse filme, né? Eu já coloquei na minha agenda, coloquei no meu calendário e falei assim que ele lançar, eu quero ver, eu quero gravar vídeo. Porque eu estou com muita saudade de falar sobre terror aqui. Mas, então, né, gente? Agora, eu finalmente assisti Escolha ou Morra ou Choose or Die, né? Que é o título original em inglês. E esse filme me surpreendeu muito. Eu não diria que ele me surpreendeu no sentido, assim, de que é um filme incrível. Eu acho que esse filme, ele tem defeitos. Não são poucos. Tem várias coisas aqui que eu não gostei. Eu vou explicar tudo para vocês nesse vídeo. Mas, o que me surpreendeu foi porque eu pensava que esse filme ia ser só mais uma farofa da Netflix. Porque a Netflix lança um bando de filme farofa, tudo que é gênero, né? Que é aquele só para a gente se passar tempo, assim, e assistir despretensiosamente. Mas, eu achei que esse filme, ele tem uma certa pretensão. Ele tem uma mensagem importante que ele quer passar, que eu não estava esperando, né? Então, isso me surpreendeu positivamente. Mas, não quer dizer que o filme é maravilhoso, perfeito, não é isso? Vou explicar para vocês. Com certeza, vocês conhecem uma série bem famosa, né? Chamada Black Mirror. Que, inclusive, né? É da Netflix também. Essa série Black Mirror, gente, ela costuma fazer histórias de ficção científica ou ficção especulativa, em que a gente vê um futuro que pode ser tanto um futuro distante quanto um futuro até próximo da nossa realidade, em que, basicamente, a gente vai ter uma coisa meio distópica, assim. A gente vai ter uma visão meio pessimista da realidade, né? Em que a gente vai ver algo muito sinistro e muito estranho e ruim acontecendo, né? Nesse futuro, que vai fazer a gente refletir sobre o nosso presente e sobre como, né? A gente está indo para esse caminho, né? E como isso pode acabar se tornando real. E também, né? Faz a gente pensar em como a gente pode impedir que aquilo aconteça. Essa é a vibe, né? De Black Mirror. E, normalmente, todos os episódios, eles têm aquela coisa, né? De reflexão sobre o nosso mundo real. Então, não importa que tenha uma situação que pareça bizarra. A essência da mensagem sempre é sobre a nossa realidade, né? Sobre uma coisa muito pé no chão. O filme Choose or Die tem um pouquinho dessa vibe Black Mirror. Apesar dele não ser, né? Ficção científica, ficção especulativa. Ele está mais, assim, para o terror mesmo, sobrenatural, né? Tem uma coisa meio fantasiosa. Afinal de contas, o jogo tem o poder de manipular a realidade, né? Ao redor do jogador, enfim. Mas é um filme que também traz essa situação bizarra do jogo para, no pano de fundo, trazer reflexões e críticas sociais, né? E era isso uma coisa que eu não estava esperando. E eu achei que essas críticas sociais, elas foram bem pertinentes e bem interessantes, mas não foram tão bem executadas. O filme é dirigido por Toby Mickens. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, né? Vou até escrever aqui embaixo. Mas, basicamente, gente, esse diretor é a primeira vez que ele está dirigindo um longa-metragem. Ele já trabalha com audiovisual faz tempo, né? Ele já produzia algumas coisas, já roteirizou, enfim. Mas, como diretor, esse foi o primeiro trabalho dele. E eu acho que isso fica evidente no filme, sabe? Quando eu estava assistindo, eu não conhecia esse diretor, não tinha pesquisado sobre ele, mas eu já estava sentindo aquela coisa assim em mim. Esse diretor inexperiente, sabe? Ele não está conseguindo passar a grandiosidade da mensagem que ele queria, sabe? O filme, ele tem uma pretensão, ele tem uma ousadia, que, no fim, acabou não sendo entregue no produto final, sabe? O produto final fica meio raso e as temáticas sociais acabam não sendo tão bem desenvolvidas. Eu acho que tem muita ideia boa, tem muito potencial, mas ele ainda não alcançou o seu objetivo. A nossa protagonista, ela tem uma vida que é bem difícil, né? A gente vê que ele é uma menina, assim, muito trabalhadora e tem que se esforçar muito e que nem sempre ela conquista as coisas que ela merece, né? A gente vê que ela tem interesse em programação, em computação e em vários momentos do filme, né? A gente acaba vendo características dela, né? E como ela lida com computador e tudo mais, que a gente vê que ela tem talento pra isso, ela tem conhecimento, mas ela não tem oportunidade. E ela ainda precisa, né, bancar ela e a própria mãe, porque a mãe dela tá muito debilitada, muito depressiva, por causa de uma tragédia familiar que aconteceu, né, alguns anos antes. E, assim, fica muita responsabilidade nas costas dessa menina, né? Ela tem um emprego, que ela não é feliz nesse emprego, né? Ela fica trabalhando com a limpeza de uma empresa, né? Então, assim, a gente vê ela, né, varrendo e tudo mais. E ela não tá feliz, ela tem muita responsabilidade, é muita coisa. E dentro da história, aos poucos, você vai vendo, né, que ele queria passar uma mensagem ali de luta de classes e falar uma coisa, assim, sobre a vida da pessoa periférica e tudo mais. E o rico versus o pobre. Sendo que isso fica muito mal desenvolvido no filme, gente. Tem um momento, assim, no final, lá no terceiro ato, que essa crítica social que ele queria fazer fica mais explícita. E eu achei, gente, muito incrível, muito genial a ideia. Mas a execução foi muito bizarra, porque tava no final do filme, eu pensei, mas de onde veio isso, sabe? Porque no início do filme a gente não tinha essa discussão. Ele simplesmente cria essa interrogação na nossa cabeça quando já tá no fim do filme, né? Enquanto era uma coisa que deveria ter sido trabalhada desde o início. É claro que a gente vê que ela tem uma vida difícil, mas em nenhum momento a gente tem essa reflexão sobre o contaponto de uma pessoa que tem uma vida mais fácil, né? A pessoa rica, a pessoa de elite, né? E também o homem, enquanto ela é mulher. E, enfim, no final do filme, eles tentam fazer uma coisa, assim, né? Do patriarcado, né? E da mulher, enfim. E também de luta de gerações, né? E das coisas que a geração antiga passava e a geração nova. Porque esse jogo, ele é um jogo que era dos anos 80. E tem uma coisa, assim, aquela vibe, né? Retro, vintage do jogo. Mas, quando chega no final do filme, ele meio que tenta fazer um questionamento sobre nossa nostalgia em relação aos anos 80, sabe? Os anos 80 foi legal pra quem, né? Porque, assim, era uma época que não era tão, digamos assim, pra frente, que não era tão desconstruída, né? Que não tinha tanta representatividade, não tinha tanto espaço para mulheres LGBT, enfim. E isso é um assunto bem interessante da gente discutir, né? Principalmente porque os anos 80 estão sempre sendo, assim, muito exaltados por todo mundo. Todo mundo fala como se fosse uma época encantadora. E a ideia de um filme vir pra querer, assim, questionar essa exaltação dos anos 80 é uma coisa que eu achei muito diferente, muito legal. Mas, quando chega no filme, não executa bem essa ideia. Ela surge do nada, sabe? Tem um momento, assim, no final do filme, que a menina vem, né? At the 80s. E foi um momento, assim, que eu acho que o diretor queria que fosse bastante impactante, mas que na construção do filme não fez sentido, sabe? Eu acho que esse é um filme que, assim, ele tem vários elementos incríveis e muito inteligentes, mas que não estão bem costurados. A história parece, assim, parece uma coxa de retalhos, sabe? É um bando de coisas sendo jogada, mas que não estão coesas. Elas não fazem sentido juntas, né? Mas, assim, eu acho que isso vem muito da inexperiência do diretor. Eu acho que um diretor, assim, com mais bagagem, né? Que soubesse fazer as coisas melhor, executar essa história melhor, poderia ser um filme muito incrível, sabe? Eu acho que esse é um filme que me deixou frustrado porque eu via que tinha tudo pra ser incrível, sabe? Inclusive, o elenco que eu gostei, não é uma atuação, meu Deus, né? Que você vai ficar de boca aberta. Mas eu achei eles também promissores. Tudo nesse filme era promissor. Mas essa questão, né? Da execução, da forma como o diretor fez aquilo acontecer, né? Na prática, não ficou tão bom e isso me deixou, assim, muito mal, sabe? Porque é um filme que tinha muito potencial desperdiçado. Apesar de ter falhado, né? Na execução dessa crítica social e dessas temáticas mais sensíveis, eu achei que o filme conseguiu acertar em alguns momentos, né? De suspense, tensão e terror. Porque tem alguns momentos, né? De jogo, das etapas do jogo que a gente vê coisas acontecendo, né? Uma manipulação da realidade que eu achei que foram realmente, assim, bem pensadas, né? Eu achei que todas as fases do jogo foram bastante criativas, né? E que eu ficava sempre engajado com o que eu tava assistindo, sabe? Eu sempre ficava interessado. Tinha momentos no filme, né? Quando eles não estavam jogando que eu ficava, assim, meio sonolento. Eu tava achando meio chato porque toda essa questão, né? Da reflexão social não tava bem trabalhada. Tava ruim. Então, não ficava instigante. Mas quando chegava, né? Na hora, realmente, do jogo e da gente ver a desgraça acontecendo, eu achei que esse filme foi muito bem feito, né? Eu achei que foi bastante interessante. Não é um filme, assim, super violento, extremo, nem nada, né? Então, se você não gosta daquele terror, assim, muito gráfico, você vai gostar desse filme. Mas são cenas, né? Que tem uma tensão bem construída, né? Que são criativas, que são realmente legais de assistir, sabe? Eu achei esse jogo muito legal. Me lembrou um pouco a vibe, assim, de diversão, né? De filmes como, por exemplo, Escape Room. Não é exatamente igual a Escape Room, né? Os jogos não são tão elaborados assim. Mas sabe aquela sensação de diversão, sabe? Que é uma coisa que você fica tenso porque o personagem pode morrer, mas ao mesmo tempo é criativo, é divertido. Então, você fica assim, realmente, ai, meu Deus, será que vai conseguir? Será que não vai? Sabe? Eu achei que as cenas dos jogos têm essa vibe, apesar de, repito, não é na mesma escala de Escape Room, né? Porque Escape Room, realmente, a gente tem aquelas talas, aquelas coisas. Esse filme, ele não tem essa coisa grandiosa, mas a sensação de diversão, eu achei que é mais ou menos parecida, né? E a construção da tensão. Eu achei que foi muito boa, gente. Inclusive, não quero dar spoiler, mas tem uma cena que envolve comer vidro. E eu achei que essa cena ficou muito bem feita, sabe? Eu realmente fiquei arrepiada assistindo. Eu fiquei, meu Deus, que momento legal, sabe? Eu me diverti bastante assistindo. Então, eu acho, assim, que apesar de ter falhado em alguns aspectos, em outros, esse filme acaba acertando. E, no geral, eu acho que ele é um filme mediano. Não é um filme, assim, super incrível. Mas eu acho que se você gosta de terror e você está com saudade de ver um filme novo de terror, eu acho que vale a pena você assistir esse filme. Eu também queria dizer para vocês que o filme termina de um jeito que conclui bem a história, mas, ao mesmo tempo, dá espaço para uma sequência. Eu não acho que Choose or Die vai ser um grande sucesso dentro da Netflix, mas também ele não tem cara de ser um filme que custou muito caro, que não teve um orçamento muito grande. Então, talvez, a Netflix acabe, sim, investindo numa sequência. E eu confesso para vocês que se tiver um segundo filme, eu vou, sim, assistir. Porque, como eu falei, eu achei que a história desse filme, né, ela tem muito potencial. E o diretor, ele estava no experiente. Foi o primeiro trabalho dele. Mas eu acho que, quando ele fizer o seu segundo filme, né, se ele dirigir uma sequência, é possível que ele consiga acertar mais, né, aprender com seus erros, evoluir, amadurecer enquanto diretor. Então, eu acho, né, que se esse filme se tornar uma franquia, é uma franquia que eu pretendo dar mais uma chance, porque eu acho que tem muito potencial. Inclusive, né, me lembra até aquela situação de Annabelle, né, que é um spin-off da franquia Invocação do Mal. O primeiro filme do Annabelle, gente, foi bem fraco. Acho que muita gente gosta de terror, não gosta daquele filme. Achei ele realmente bem ruinzinho. Mas a sequência, que foi Annabelle 2, A Criação do Mal, foi um filme que valeu muito a pena, né, que ele é realmente um filme de terror bastante legal, porque eles aprenderam com os erros do primeiro filme e tentaram fazer algo melhor, tentaram evoluir e conseguiram. Eu acho que se eles derem chance, né, para Choose or Die, ter uma sequência, eu acho que isso pode acontecer, né, o diretor, ele pode ver as coisas que o pessoal não gostou, né, reparar as críticas, que eu acho que muita gente que for ver esse filme vai ter uma opinião bem parecida com a minha, né, de que tem muito potencial desperdiçado, coisas não foram bem desenvolvidas. Então, ele pode ler esse tipo de crítica, né, construtiva, ver as pessoas mostrando onde ele pode melhorar e acabar, de fato, melhorando, né, de fato, amadurecendo, de fato, tentando fazer uma coisa melhor. Então, eu acho, né, que se tiver uma sequência, gente, pode ser um filme, assim, realmente incrível e eu pretendo dar a minha chance, né. Então, assim, se você tem Netflix, quando você estiver naquele dia, assim, que você não tem nada pra fazer, você quer ver um filme pra se distrair, você gosta de terror, coloca Choose or Die, né, escolha ou morra. Eu acho que você vai acabar se divertindo, né, você vai ver que é uma história que realmente tem potencial e com certeza, gente, eu garanto que se esse filme tiver uma sequência, você também vai querer dar uma chance, né, porque é uma história que realmente tem potencial pra crescer e tem potencial pra trazer uma reflexão que, se bem trabalhada, vai realmente impactar a gente, sabe? Então, assim, eu acho que é um filme que merece, sim, ser visto, né, não tenha grandes expectativas, veja quando você estiver num momento, assim, despretensioso, só querendo se distrair e aí você vai aproveitar mais, porque se você for, assim, com muita expectativa, querendo uma coisa muito incrível, infelizmente, esse filme não pode oferecer pra gente. Gente, eu tô gravando essa parte aqui depois só pra incluir aqui no meio do vídeo porque eu dei pra vocês o exemplo de Annabelle, né, que o primeiro filme não era tão legal e o segundo melhorou. Eu queria também dar uma outra, é... uma outra exemplo, né, que é dos filmes de Uma Noite de Crime, né, The Purge, que eu acho que o primeiro filme é um filme que eu acho legal, mas que a crítica social não foi tão bem trabalhada quanto na sequência Anarquia, né, então eu acho que assim como The Purge a cada filme foi trabalhando melhor essa questão da crítica social, eu acho que o mesmo pode acontecer com Choose or Die. Então é só isso que eu queria acrescentar aqui, né, porque eu lembrei de The Purge, Uma Noite de Crime, Doze Horas pra Sobreviver, né, que aqui no Brasil é uma bagunça os títulos dessa franquia, mas enfim, eu acho que vocês sabem o que franquia é. Eu acho, né, que se ela conseguiu encontrar um rumo melhor, né, lá no seu segundo, terceiro filme, o mesmo poderia acontecer se tiver chance, né, pra alguma sequência. Mas então, gente, eu não vou mais ficar me estendendo aqui nesse assunto, porque senão eu vou acabar soltando algum spoiler, eu quero que esse vídeo seja sem spoiler, né, eu recomendo que vocês deem uma chance pra esse filme, né, ele não é tão incrível, mas também não é tão ruim, eu acho que é um bom passatempo, né, a sequência tem potencial pra ser muito boa se o diretor aprender com os seus erros, né, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, deixem aí seu like, não deixem de se inscrever no canal, porque eu tô sempre trazendo, né, vários conteúdos sobre cultura pop, então eu falo aqui sobre filmes de diversos gêneros, livros, séries, quadrinhos e tudo mais, então sempre vai ter algum conteúdo, né, que eu tenho certeza que vai te agradar. E é isso, gente, até mais!